Olá, bom dia! Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. E o mercado financeiro acompanha o anúncio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que acontece neste momento lá no Uruguai. Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou e disse que o acordo cria uma das maiores alianças comerciais do mundo. Em uma cena ao setor produtivo europeu, ela reforçou que o tratado possui salvaguardas robustas para proteger o mercado local. O acordo vem após duas décadas de negociações entre os blocos. Mas, apesar disso, o tratado não é unânime, principalmente na França, onde protestos já estão sendo marcados por parte de representantes agrícolas. Itália e Polônia também demonstram resistência ao acordo. Aqui no Brasil, o Ibovespa recua aos 127 mil pontos, enquanto o dólar oscila e se mantém no patamar de R$ 6. E a presidente da Comissão Europeia afirmou durante o anúncio que os blocos criaram uma das maiores alianças comerciais que o mundo já viu, e que o acordo vai além de apenas uma oportunidade econômica. Vamos ouvir. A União Europeia e o Mercosul criaram uma das alianças de comércio e investimento maiores que o mundo tenha visto. Estamos derrubando barreiras e estamos permitindo que entrem os investimentos. Estamos formando um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Este acordo não é apenas uma oportunidade econômica, é uma necessidade política. Somos parceiros com mentalidades comuns, que temos raízes comuns, temos uma história interligada, uma cultura interligada. Ambos acreditamos na abertura e na cooperação como verdadeiros motores para o progresso. E nos Estados Unidos, o país divulgou dados de emprego. O payroll mostrou a criação de 227 mil vagas em novembro, número acima das expectativas do mercado, que previa 214 mil. Os números eram aguardados, pois trazem sinalizações sobre a economia norte-americana pouco tempo antes da próxima reunião do Federal Reserve sobre a taxa de juros. Com esse dado, a taxa de desemprego subiu para 4,2% no mês passado, acima dos 4,1% de outubro. E o CNN Mercado volta às 5 para as 3 da tarde com mais atualizações. Fique agora com o Bastidores CNN. Boa tarde.